Música E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui do JP Player Bom, dessa vez eu estou mostrando aqui pra vocês a localização do NPC 1 Do evento Amor Widiano Bom pessoal, você vai vir aqui na parte Pegar aqui esse pedido de caça de Ármia Você vem aqui em Cemitério Cortar um caminhozinho aqui Você vai chegar aqui na Quest Cemitério Abre aqui o mapa E você vai direto aqui, pega essa trilhazinha aqui Você ultrapassa esses monstros e tal Daí você vai pegar essa pontezinha aqui E tá aqui O Cavaleiro Cain Ele tá pedindo 5 chocolates do amor E esse aqui é o NPC 1 Então é isso pessoal, se você gostou, clica em gostei E se você ainda não é inscrito, se inscreva Vou ficando nessa e até o próximo video pessoal Valeu! E aí Tchau.